Mas vamos começar então o nosso programa viajando para um dos maiores festivais de dança do mundo. Bailarinos, professores, aquela reunião de gente que trabalha com dança agitando a cidade de Joinville, em Santa Catarina. A gente saiu aqui de São Paulo com a missão super especial de acompanhar um grupo de jovens que dançam aqui no Teatro Municipal de São Paulo na primeira grande competição do grupo. Foi bem legal. A gente vai mostrar agora para você essa história que é cheia de ritmo, de amor, de dedicação. Vamos conferir. Passos dedicados. Movimentos leves. E uma beleza encantadora. Esse é mais um ensaio do Grupo Jovem do Teatro Municipal de São Paulo. As aulas são gratuitas e os alunos são supervisionados por uma baita professora. Bailar é minha vida. Comecei os meus estudos com dois anos e hoje com 35 eu posso dizer que são 33 anos dentro dessa arte. Hoje eu me realizo vendo os alunos dançar. Ela foi a primeira bailarina premiada pelo Festival de Dança de Joinville, um dos maiores do mundo. Todos os anos eu ia para Joinville e ganhava medalha de ouro, mas de categorias diferentes. Qualquer bailarina precisa passar por esse festival, é uma experiência muito única. Em 78 anos, o grupo nunca participou de uma competição. Isso aí, isso aí. Mas esse ano vai ser diferente. Primeira vez que eu vou para Joinville e eu estou muito ansioso, com uma energia muito boa e com muita vontade de chegar lá e dançar. Um grande privilégio é algo que fica bem marcado na nossa vida. E claro que a gente vai acompanhá-los nessa aventura. Nem a chuva e nem o frio desanimaram esses jovens. Pensou em balé? Pensou nessa mulher que está aqui do meu lado, na Ana Botafogo. Ana, qual a importância dessa festa para a dança no Brasil? Esse festival tem toda a importância para a nossa história, para o nosso desenvolvimento. É aqui por onde passam os talentos e que o Brasil descobre. E realmente é o maior evento de dança, não só brasileiro, mas eu acho que no mundo. Eu estou num lugar que é sagrado para qualquer bailarino, o palco. Mas antes eu vou mostrar para vocês o que acontece nos bastidores. Aqui atrás, nesse pano, fica a coxia. É aqui onde eles ensaiam e tem os últimos preparativos para a competição. Mais de 6 mil dançarinos passam por aqui. Concentração, força, suor. Aquela história que bailarina é frágil é tudo bobeira. A determinação dessas garotas impressiona. Pri, qual a importância de estar aqui pertinho das bailarinas, instantes antes de entrar no palco? É muita emoção. Porque eu olho para elas e eu me vejo o momento antes de entrar no palco. Aquela adrenalina, aquela emoção de chegar lá e passar tudo aquilo que ensaiou. Então, tudo isso vem na memória agora. E agora é o momento de mostrar tanto esforço, tanta dedicação. Tudo que a gente já passou, na hora que pisa no palco, vem todas as correções, todos os ensaios. Todo esse tempo que a gente está, falou, agora chegou a hora e tem que juntar tudo e ir com tudo. Cada grupo tem apenas 15 minutinhos para repassar todos os movimentos no palco. Depois dos ensaios, começa a competição. As crianças da categoria meia ponta abrem os trabalhos. Elas dão um show de talento e de fofura. De Fortaleza para Joinville, são 3.500 quilômetros. E esse grupo aqui veio de lá do Ceará. Meninas, como é que foi? Vocês gostaram da apresentação? Muito, muito. Nosso sonho sempre foi vir para Joinville. E é a nossa primeira vez aqui. Só da gente estar aqui já é perfeito. E a expectativa está grande para o resultado daqui a pouco? Tipo, eu não quero pensar se eu vou ganhar ou perder alguma coisa. Eu quero ver na hora mesmo. Como é ter um evento tão grandioso na cidade de vocês? Ah, é uma honra para nós ter. E é bonito, né? A gente sai feliz daqui, né? Chega um dos momentos mais esperados do festival. A competição de balé clássico. Depois de mais de três horas de espetáculo, os jurados se reúnem. Uma mistura de emoções. E sabe aquelas crianças fofas lá do Ceará? É muita emoção. A gente sabe que é um esforço muito grande, tanto dos pais, das crianças, de toda a academia. A gente fica com o coração. É o campeão! É o campeão! O coração veio na boca e voltou, amor! Voltou, voltou com muita alegria! Campeão! E as meninas do Teatro Municipal de São Paulo também estão na maior expectativa. Um lugar com a minha jovem do Teatro Municipal de São Paulo. Como é que foi ver os seus pupilos no palco? Me conta. Muito emocionante. Missão cumprida. Nenhum outro lugar do mundo reuniu tantos sonhos, tantos dançarinos. É impossível não se encantar. Os aplausos da plateia podem mudar para sempre a vida de um bailarino. Que menininha não sonhou em algum momento em ser bailarina, né? Até a hora que a gente experimenta e vê que não é para todo mundo, definitivamente. Priscila, você é a diretora mais jovem da Escola de Dança do Teatro Municipal. O que eu queria começar te ouvindo é assim, o que o balé traz para a vida desses jovens, dessas meninas e desses meninos que dançam? Porque a gente vê a graça, o espetáculo, mas ali na reportagem a gente conseguiu ver como tem trabalho muito duro, né? Disciplina, né? Disciplina, o que isso traz? É a primeira coisa que a gente diz para os alunos ali, né? Porque sem disciplina a gente não alcança o nosso objetivo. E ao longo dos nove anos de formação da Escola de Dança, o que esse aluno vai aprendendo é que a disciplina, a perseverança, a persistência, a determinação, o foco é necessário para conquistar aquilo que a gente precisa, que a gente deseja, que é participar de uma grande companhia, ser contratado e ter isso como uma profissão. Aqui no nosso país, muitas pessoas não sabem que o balé é uma profissão e que podemos sobreviver disso, construir família e poder ser feliz dançando o balé. E acho que esse resgate para São Paulo hoje, que não é tradicional o balé clássico, nós temos o Rio de Janeiro que tem uma companhia de balé que hoje é a diretora, é a Ana Botafogo e a Cecília Kertsch, mas em São Paulo nós não temos ainda uma tradição dessa companhia de balé clássico, né? Temos outras companhias excelentes de contemporâneo e tudo mais, mas de balé clássico, essa tradição que a gente tem no Bolshoi, tem nos Estados Unidos, aqui a gente está começando agora. E o que a gente vai dizendo para os nossos alunos é exatamente o que você falou, essa disciplina é o que faz ele conquistar dia a dia as dificuldades, porque como a gente viu ali no vídeo, é o pé machucado, é a lidar com dor. Vamos falar só de ver aquela pontinha do pé, meu Deus! Vamos falar sobre o pé, porque você está com um super salto aí, parece que seu pé vai bem obrigada, mas quando a gente vê as imagens da bailarina na ponta, dói só de olhar, não dói? Dói. Como é que fica o pé da bailarina? Tem preparação específica para o pé? Como é que tem? Na realidade, o balé é como um atleta, né? A bailarina é como uma atleta. A parte física é muito importante, esse treinamento, o fortalecimento muscular. Nós temos também que fortalecer os nossos tornozelos, toda a musculatura da perna, do corpo, do abdômen, para poder se sustentar naquela ponta. Então, não é tão simples assim subir na ponta, sem antes ter um treinamento. Não parece simples. Não. E essas bailarinas, né, que tiveram no festival, elas treinaram por quanto tempo para chegar nesse momento e apresentar tão lindamente assim? Olha, eu assumi a escola em agosto do ano passado e quando eu cheguei na escola, a carga horária era um pouco mais reduzida do que é hoje e a primeira coisa que eu tive que fazer foi aumentar a carga horária desses alunos. Essa cara de boazinha da Precisa é só para enganar. Ela chegou com a lógica japonesa ali, ó. Vamos fazer esse negócio. Neto. Mas, eu fui muito criticada, mas quando as pessoas passaram a entender que para ser um bailarina profissional, precisa desse empenho. Não dá para eu fazer uma hora de aula e querer ser uma potência. Quantas horas por dia? Tudo para a vida, né? Olha, de 7 a 12 anos são 4 horas por dia, 20 horas semanais. E de 13 para cima, que é com a Companhia Jovem, aí são de 5 horas por dia, 25 horas semanais. Aí, sábado e domingo tem as apresentações. É uma profissão como outra qualquer, a dedicação total. Nina, você tem esse rosto lindo de bailarina? Você dançou balé quando você era criança? Só quando eu era bem pequenininha, mas eu vi que não era para mim. Minha irmã seguiu carreira de bailarina. Ela foi bailarina, ela estudou fora, balé, tudo. Que legal. E era o sonho dela ser bailarina. E para você não rolou o balé? Não, mas ela também, ela vivia na academia de dança, de segunda a sábado, estudou muito, treinou muito e ela começou tarde, ela começou com 14 anos. Isso é uma dúvida até que eu tenho, né? Porque normalmente, quando a menina é pequenininha ali, minha mãe me colocou também na escola de balé, mas também não era para mim. Mas para as meninas, para as mulheres que estão nos assistindo e gostariam de seguir como carreira o balé, existe uma idade ideal para começar? A profissão de bailarina, ela começa muito cedo. Então, muito cedo, a criança precisa decidir se é isso que ela quer. É óbvio que existem as exceções que pessoas que começam mais tarde consigam também atingir os seus objetivos, mas o ideal é que comece por volta de 6, 7 anos. Quando eu comecei com 2 anos, mas era um lado mais lúdico, era uma brincadeira, gostava de colocar figurino, colocar música e sair dançando. Mas o ideal mesmo, que a criança comece a aprender de verdade, é a partir dos 6 anos, quando já vem a técnica, já vem a metodologia... ... ...